Esperado mesmo, irmão, que não tem conversa, diga-se de passado. E pras pessoas que acharam que eu ia morrer, se engolaram! Suba! Acharam que eu ia pro capeta! Eu não fui pro capeta, eu tô na banda ali que ano, e é assim que vai ser. Pra vocês jogadores do Corinthians, que tem uma vergonha, que é barra de medroso, tem que jogar de franta! Vocês vão cair pra segunda divisão! Vocês vão fazer um quarenta de novo isso aí! E eu não preciso, é bunker, a recuperação minha com Deus! Uma senhora parecida, e com as pessoas que tiveram do meu lado! Que é o cara do canhão! Que é o cara do meu Deus que ligou pra mim! Que é o cara do veloz que eu amo! Jogar donzinho! Campanha de olheirudo! E se vocês cair, vocês tem que mudar de país! Se vocês querem pra segunda divisão, vocês que não querem, vocês que derrubaram o Coelho! Vocês de Flamengo! Derrubaram o Coelho! Derrubaram o Thiago Nunes! Contratam o Wagner Mancini agora, o seu Andrés! E aí? O que que aconteceu? Vão derrubar sem perder pro Flamengo? Estão achando que é o quê? Sabe quem que é a raiz do Wagner Mancini? Eu! Sou raiz do Corinthians! Ele é! O Basílio é ontem! O Dinei é! Não vocês! E você tá acreditando que o Arauz vai jogar! Que o Matheus vai jogar! Se você não ficar esperto no escalar o time do Corinthians, do jeito que tem que ser, você vai cair também! E aí?